Alô, Iperda Tijuca! Costumes exaltar e seus pecados cantar Tem candombra de rituais, tua força abre os caminhos dos seus carnavais O calendário, o calendário baiano, o mistico, o sagrado e o profano Os santos na capela e na magia, são festejados pelo povo da Bahia Que bom os trofões, o vento se agiza Barraqueiros no mercado, fazem festa pra bendita Epa rei! Epa rei! Epa rei! Surge o novo amanhã, pra mamãe Oxum, senhora da Conceição Tem axela no teseiro, na igreja a proteção Se for o rei, 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 o rei... Aguaro forte na lavagem do Bonfim Caiu sereno, vem a festa da Ribeira Com muito tamba, com funções de capoeira Vem, Baiana! Vem, Baiana! Vem, cantar! Vem, cantar! Trago ferenda, a rainha Iemanjá Abalote Oh, babalote Peça a balu, aê Pra ter caminho, a senhora, por o quê? É, pescaria, quero ver quem é Que vai arrastar a lei, pra ganhar o lavapé É, pescaria, quero ver quem é Que vai arrastar a lei, pra ganhar o lavapé Aí Engraço Nick Alô, bobo da Micor Pra déjà Peço licença, meu pai Oxalá Paralogo, por 무� compartir dos pecados tantários É, então, não embrioro eu acho Mas o céu dos caminhos dos seus caravquis O calendário 度 O majestário maiano O mistério da casa e o cafano A louva é dia Eu tenho tentado pelo povo da marinha Que bom, o sol foi o tempo que a gente Bateu no mercado, faz o tempo da mentira É o barriga É o barriga É o barriga É o sol do avalhão É o barriga